E aí, galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, certo, galera? Hoje, pessoal, aqui mais um vídeo da nossa série aqui de desenvolvimento de retorno de Luca Beleza, galera? Está aqui, eu já separei aqui ele e espartando aqui, certo? Mas ainda está com cristal aqui, perto Beleza aqui, galera? Esse episódio aqui é para dizer que ele vai ser desmamado hoje Beleza? Depois eu vou estar gravando outra parte aqui quando eu estiver tirando ela de junto Para poder ficar de boa aí Beleza? Para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo Mas por enquanto ele está com a mãe ainda Beleza? Mas está aí, galera Só para mostrar aqui rapidinho Lembrando, galera, que vai ficar ele e espartando lá naquele curral que jubiaba fica Certo? Porque acaba que fica mais seguro Entendeu? Eu sempre quando vou desmamar animal Eu acabo que fazendo isso Certo, galera? Porque fica mais seguro, né? Para os potros Um lugar mais fechado assim, um ambaia, um curral Entendeu? Que fica bem mais seguro para ele Beleza? Aqui mais uma dica aqui da série dele Beleza? Sempre quando for desmamar um potro Fazer como eu vou fazer Entendeu? Botar em um lugar mais seguro Em um curral, em uma baia Beleza? A dica de hoje Eu, por enquanto, não vou trabalhar com ele, galera Hoje Porque ele vai passar por um estresse, né? Esses dias Vai ser separado da mãe E aí, por conta desse estresse dele e tal Para não machucar ele nem nada Para ele não se acidentar Eu vou estar deixando para trabalhar com ele da próxima vez que eu vier para cá Beleza? Já vou começar a ensinar os primeiros comandos para ele no cabresto Beleza? No caso, ensinar a ir para frente, ir para trás Para um lado, para o outro Beleza? Está aí Ele está brincando aí com o espartano Mas aí já já ele vai lá para o curral Estou deixando ele aqui ainda Para mostrar aqui ele com a mãe ainda Certo? Cristal está sentida Por isso que eu estou Tirando ele um mês mais cedo Certo? Mas não vai acontecer nada não, galera Ele vai comer ração Elas também vão se estarem melhor, né? Aí já chegou o momento certo De estar separando eles dois E aproveitar também que ainda temos muito pasto verde, né? Ele não vai sentir tanto Até porque vai para a ração também, né? E aí Após esse desmame que ele estiver mais acostumado sem a mãe Acho que uns dois ou três dias Ele vai ficar mais ou menos nessa Nesse lugar que Jubiaba fica Nesse curral que Jubiaba fica, no caso Entendeu? E aí depois ele vai para o pasto É... no caso Espartano Ele Celebridade Bogdan também Beleza? Está aí eles também Lindões Graças a Deus E é isso aí, galera É... e aí no caso Depois aí a gente já vai iniciar outra série Eu não vou falar nada Porque está cedo ainda Mas a gente vai começar outra série depois Beleza? Que eu prometi há um tempo atrás E não pude fazer Entendeu? Por motivos de força maior Mas aí eu vou estar trabalhando nisso É agora Para poder ficar de boa aí Essa questão Eles ficam brincando, galera Mas não é É... batendo para valer, não É só mordidinha Não é nada demais, não Beleza, galera? É... Deixa eu mostrar aqui um pouquinho O Celebridade Bogdan também Para vocês Beleza? Estão aqui, é Eles aí Bogdan também lindo E ele está aí, galera Mas ele vai passar por esse Por essa onda também de desmame Beleza? O Celebridade aí não sentiu nada Graças a Deus ainda Beleza? Está aí Galera, lembrando que Isso aí roxo nele Não é bicheira nem nada, não Certo? É aquele carrapato de cidinho Em pó que eu comprei pela internet É... O pó dele é roxo Aí deixa assim Entendeu? É... Essas partes aí roxas Que é onde a gente coloca Pela crina ali Pela orelha Vocês vão mostrar Aqui também Nessa crinazinha dela E aqui embaixo do rabo também Está meio roxada É porque aqui ela criou carrapato Aqui embaixo Aí a gente colocou Vê que está aqui um pouco roxo Mas o carrapato já está todo morto já Graças a Deus E está aí Vou mostrar um pouco mais É... Retorno E aí a gente Cerra o vídeo Beleza galera Espero que tenham gostado Aí do vídeo Se é que não for inscrito Se inscreve aí no canal Para estar fortalecendo Se é deixar aquele super like Maroto também Para ajudar Certo galera Sempre Para vocês podem não Fazer É... Diferença Mas para a gente faz muito O Youtube Quanto mais like a gente tem Mais ele É... Divulga o canal Para a gente Naquela É... Lista de próximos A reproduzir Beleza É... Então é muito importante Para a gente E também galera Para a gente ver Que é... Nosso trabalho Está bom Ou ruim Né No caso Se for o like Ótimo Se for o dislike Também não tem problema O... 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 O dislike É... É bem vindo também Porque aí a gente vê que É... A gente precisa melhorar um pouco mais Nosso trabalho Beleza galera Então é isso aí Tamo junto Fiquem todos com Deus Um forte abraço Que Deus abençoe a todos Grandemente Beleza então Até o próximo vídeo aí galera Tamo junto